Música Notícia número 1, Icaraí Autotransportes, Autoônibus, Alcântara e Autoviação ABC, Autoviação Reginas Real Brasil Turismo, começam a vender seus ônibus. Autoônibus, Alcântara, Autoviação ABC, Autoviação Reginas Real Brasil Turismo, Icaraí Autotransportes, eu vou falar de novo, será que vai vir renovação de frota por aí? Comentem aí por favor. Notícia número 2, vários youtubers estão começando a sumir dos vídeos. Leobus RJRJ Busonibus do Rio de Janeiro, Busão Potiguar e entre outros youtubers estão começando a sumir dos vídeos, por que me expliques depois aí por que? Notícia número 4, novo lançamento da Caio Comil. Novo modelo Millennium 5 São Paulo ainda estão em fase de entrega, mas não tem a previsão quais empresas São Paulo vão adquirir. Novo lançamento Comil Campeone 2022 será que também vai vir para algumas empresas vão adquirir? Comentem aí nos comentários quais empresas vão adquirir o QEI. Não tem a previsão com o QEI. Não tem a previsão com a previsão com o QEI. Legenda Adriana Zanotto